E aí galera, começando mais um vídeo dessa vez que vamos jogar aí The King of Fighters 13 Bora lá Vamos estar conhecendo aí Novo Arcade Deixa eu dar uma baixada aqui Fechou Certo Vamos lá Mano Que Takuma que é esse? Kakatekui Yori E... Turn? Ah, pode acertar Beleza Vamos lá Jogamos o... o 12 na última vez Quem já jogou dessa... quem já jogou esse jogo daquela comentada? Bora lá Vamos voltar pra 98 Tens 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 Resistência Quero começar salva rapidinho, hein? Será? Ah, só pode estar de brincadeira, hein? Ah, eu? Puxa, eu tô bem na frente. Eita, o que é isso? Defende aí, Eteri! Joi Higashi. Isso aqui não é muito diferente, né, galera? Mas, é... Sei lá, mano. Não sei explicar. Só quem joga os cofres sabe o que eu tô falando, né? Mas dá uma comentada. O que acharam dele? Se gostaram? Né? Tente saber também, outras opiniões. Vamos lá. O Takuma. Ai, Yuri. Vamos lá. Tipo, ó, diferente, né? Mas, até que é rápida a jogabilidade desse Takuma aqui. Puxa já. Boa. 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 Vamos lá, vamos lá. Olha mais Chiranoe Hoje é o aniversário do Winder, né? 17 de outubro Rapaz Isso? O que é isso? Olha lá Vou colocar o Terminal Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Maru! Vixe! Segura aí! Olha lá! Haha! Kyushan! Estranho, né, mano? Agora o Dai, mano! Hum! Hum! Segura aí! Caraca! Nããão, grudada! Faz isso nada! Suave aí, né? Será que é quantas batalhas? Será que é quantas? É o Billy Ken isso aí? Ah, pagoa! Ah, uaii! Mandeco! Segurando! Yes, shoo! Go away! Por que que o Billy Kane vem separado? É tipo um Shingo da 98 Será? Não entendi por que que ele vai separar Segura ai, segura ai Seqüencinha básica Eita Bamba Ta fraco não Ta fraco não Ta com uma cabulosa Ele ta feio ai Mas Ta fazendo a responsa dele Segura ai Tinha Hum... Deu bom né Vamos lá. Ixi. Segura aí. Ah, não sou duro, filho. Eita. Peguou o Woken. 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 Não. Caraca, bicho. Da hora esse Takuma. Winner. O que é esse? Hum. Meu Deus. Ah, vontade de jogar só com o Takuma. Devia ter pegado a família Sakazaki, né? Não. É legal, mas não tá. Hum. Ah. 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 Esco. Hum! Que cheiro! Vamos lá! Go! Vixe! Segura aí! Nossa! Segura aí! Ah, rapidão! Eu errei! Ah, vai, Segura! Vamos lá! Go! Vai! 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 Poxa! Essa vai estar retada! Vamos! Quer zerar a bagaça! Vixe! Here comes a new challenge! Vixe! A destaque uma! Destaque uma! Já era! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vixe! O Takuma já era, né? Viu? Sai perdendo tudo! Viu? 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 Oxa! Viu? Viu? Não, 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 ai, vamos lá, Senhor Takuma, beleza, fechou. Olha o que o cara faz, ó, tá, beleza, ó, hum, tá de rosto, ó, você tá igual o cara não, você tá de rosto, ó, hum, vamos lá, oh, hum, se tiver feito com o botão forte, ah, dá, eu, puxa, segura, ae, me deu beijar, vixi, cuca, segura, ah, segurou, né, vamos lá, ixe, a cuca, haha Eu tiro o chapéu para o Takuma. Esse Takuma aqui tá bom, né? Bora lá. Vou deixar o Takuma para salvar a ficha, né? Vamos lá. Sai daí! Caraca! Pelão! Aqui não dá tempo de nada, né? Parece que deu uma rasteira ali. Vamos lá, Terra! Vamos lá! Vixe! Vixe! Segura aí! Não! Vixe, já era! Segura aí! Não! Ai! Segura aí! Vai! Vai! Vamos lá, Marina! Agora sim! Tão satu. Entendi puis aí! Tão satu. Tão uma, cara! Tão uma, cara. Pelo desespero! O que é isso? Ah, que feio né bicho Uuuuh Segura Opa, segura Segura Opa Segura Opa Eta Carreitado Uuuuh Cilada Opa Cilada Opa 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 Eswar Opa Osw 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 Ah Y為 é Osw 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 Se Então é isso aí galera, esse é esse The King of Fight aí, legalzinho pô, legalzinho, mas eu prefiro os antigos né, beleza? Bugou o áudio aí mais uma vez, é de lei né, é isso aí, um abraço!